Salve, salve criaturas hominídeas que habitam esse planeta redondo chamado Terra Ou pode ser plano também, tem gente que acredita nessa porra Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre Star Wars Vou falar sim sobre Star Wars porque tem muitas novidades galera sobre o futuro da saga Assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão curtir o que vem por aí Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão Nesse caso, vamos assistir De acordo com um relatório divulgado pelo site Making Star Wars, o futuro da saga já está traçado Mas se engano a você que acha que os próximos filmes da saga serão após os acontecimentos de Ascensão Skywalker Não Bem pelo contrário, de acordo com esse relatório os próximos filmes da saga se passarão antes galera Vão se passar a mais ou menos 400 anos antes dos eventos da saga principal Que é o chamado período da Alta República Que é um período bem tenebroso da saga visto no universo expandido Que agora vai se tornar canon oficial da saga de Star Wars E quem vai ser o protagonista desses novos filmes galera? Não sei Provavelmente esse carinha aqui ó De acordo com um relatório, um Yoda jovem como protagonista E quem vai ser o vilão galera? O vilão vai ser um Sith muito poderoso Que ele já faz parte do canon Inclusive ele foi mencionado na série The Clone Wars Que é nada mais nada menos do que o Darth Bane Esse cara foi o Sith que inventou a regra de dois Aquela regra de ter sempre dois Siths Se você não lembra dessa regra, o próprio Jedi Yoda Ele fala sobre a regra do Siths no episódio 1 Ameaça Fantasma Durante a cerimônia de sepultamento do Qui-Gon Jinn De acordo com todos esses rumores A saga vai começar a se tornar realmente um universo compartilhado Não vai mais ser trilogias como nós conhecemos Serão filmes separados, porém conectados todos eles Assim como nós vemos no universo cinematográfico da Marvel E provavelmente por isso o presidente da Marvel Studios O Kevin Feige É ele que vai coordenar todos esses filmes interconectados Do universo de Star Wars Que inclusive não ficará só nos filmes Parece que também tem um jogo sendo desenvolvido Que vai contar um pouco também dessa história do período da Alta República A minha expectativa para esses novos filmes é muito alta Porque aborda um período que eu sempre quis ver no cinema Eu sempre tive acesso a livros, a quadrinhos, a jogos, enfim E tudo isso me parece muito encantador Ver esse universo quase medieval de Star Wars Agora nas telas do cinema, nos jogos com tecnologia Que nos permitem presenciar esse universo maravilhoso de Star Wars De uma forma única Eu só peço a Deus Olha a mãozinha aqui pedindo pra Deus Que não me coloquem a Kathleen Kennedy pra fazer nada nesses filmes Deixa ela de longe E deixa o pessoal da equipe lá da Marvel Studios Cuidar de Star Wars daqui pra frente É a única coisa que eu peço, Disney Por favor, atenda o meu pedido Atenda o pedido dos fãs E tira fora essa equipe incompetente que fez essa nova trilogia Por favor Vai com Deus, Bira O padre está esperando Por enquanto é isso galera Essas são as últimas notícias sobre Star Wars Eu peço que você fique ligado aqui no canal Mantenha sua inscrição e ative as notificações Pra continuar sempre recebendo os nossos vídeos em primeira mão Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos e até o próximo vídeo pessoal See you next time